Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje, gente, eu vim contar uma novidade aqui pra vocês. Primeiramente, vou mostrar o que chegou aqui em casa, que eu fiquei muito feliz. Foi essa caixinha aqui da Natura, que eu recebi lá do espaço da Ju Paisan, que agora é a consultora oficial aqui do canal. Então, eu super convido, né, vocês que ainda não tem uma consultora online, gente, comprar no espaço da Ju Paisan, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e vocês usando, gente, o cupom BRUNAJULIO com letras maiúsculas, vocês ainda ganham mais descontos ainda, tá? Todo mês, gente, vai ser ou Bruna, tipo, vai entrar agora agosto, né? Aí vai ser Bruna agosto com letras maiúsculas, tá bom? Vocês sabem, gente, que eu não costumava comprar, sabe, online e aí essa semana a Natura estava com frete grátis, várias promoções, eu não resisti a adquirir. Tô esperando chegar outra caixinha dessa aqui pra mim, aí eu volto aqui e mostro tudinho que chegou, né, que eu comprei pra vocês. Esse daqui foi a Ju Paisan que me mandou, tá bom? E é legal, né, gente, a gente ter parcerias no canal, porque é difícil, é, conseguir todas as novidades. E com a parceria ajuda, né, um pouquinho aí, é, conseguir trazer as novidades pra vocês. E, gente, olha aqui, ó, como é o que chegou aqui pra mim. Esse perfume maravilhoso, que eu vou tirar aqui. A Ju também me mandou esse sabonete aqui, ó, de maracujá. Ela me conhece, né, porque sabe que eu gosto bastante, nossa, dessa fragrância. E que delícia de cheiro, amei, viu? Obrigada, viu? Beijo. E aí, gente, ela me mandou também, eu já abri a caixinha, já comecei a testar, tá bom? Esse daqui, ó, o Ecos Flores Flutuantes, sabe, da Natura, que é um lançamento aí. Eu não ia adquirir, gente, esse perfume, por isso é bem legal, né? Porque eu estava, assim, com um pouquinho de medo dele. Eu já testei o Magia na Floresta, de início eu tinha gostado, depois não deu muito certo na minha pele, aí eu fui e desapeguei. Os outros Ecos, eu já tinha testado em amostra e não tinha chamado tanto assim a atenção, né? Aí eu estava com um pouquinho de medo desse perfume aqui. Mas aí eu vou contar tudinho que eu achei pra vocês. Eu já comecei a testar e já adianto que eu estou gostando, viu, gente? Gostei desse perfume. A embalagem dele é assim, gente, olha que lindo. Assim como os outros Ecos, né? Mas aí tem essa tonalidade meio roxa, eu achei bem bonito mesmo esse perfume aqui. A embalagem dele também eu achei bem trabalhada, sabe? A caixinha, ó, tem umas flores aqui flutuantes, sabe? Na água. Eu achei bem, bem bonita a apresentação desse perfume, viu? É bem legal. Eu vou descrever pra vocês o que está escrito aqui na caixinha, ó. Ecos, flores flutuantes, todos os anos o fenômeno das cheias transforma a Amazônia. A água dos rios invade a floresta e a vegetação fica submersa. As flores que se soltam da copa das árvores caem nas águas formando um enorme tapete colorido de flores flutuantes. Achei bem legal mesmo, gente, a apresentação, né, desse perfume. Como eu falei, né, eu estava com um pouco de medo dele, por isso, assim, eu nem ia adquirir, né? Aí a Ju Paizão falou, vou te mandar esse perfume. Eu falei, ah, manda, Ju, manda que eu vou testar, vamos ver aí se eu vou gostar ou não. E, gente, por incrível que pareça, esse perfume que me surpreendeu, viu? Eu gostei bastante mesmo desse perfume. Ele tem um borrifador, ó, sai aquele jato, sabe? Bem espalhado, sabe? Do jeito que eu gosto. Eu acho que eu gostei dele, gente, porque ele é um floral, né, aquático, tem notas verdes, mas ele tem um fundinho adocicado. Gente, eu senti, quando eu borrifei a primeira vez, um cheirinho de uva nesse perfume. Não vem descrevendo que tem notinhas de uva, mas eu senti. Eu vou descrever as notas pra vocês, que a Natura disponibilizou, né, o caminho olfativo dele. De topo, tem folhas verdes, bergamota, notas aquosas, menta e pataqueira. De corpo, tem liro d'água, né, flor de lótus, vetiver, muguê, frésia e violeta. Eu senti, porque deixou um perfume levemente atalcado, sabe? De fundo, ele tem patchouli. Aí tem uma outra nota aqui que eu não sei descrever, gente. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Tem musk, é breu branco, né, que eu vi que é uma resina. Isso ajudou até o perfume a fixar bem na minha pele, viu? O desempenho dele foi ótimo. Ele fixou, assim, umas oito horas. Ele não é bomba, tá, gente? Assim que você borrifa, ele é bem forte, bem intenso. Mas isso dura, assim, por volta de uma hora, uma hora e meia. E depois que ele assenta na pele, esse perfume ficou bem gostoso mesmo. Não é aquele perfume, gente, que eu indico você comprar no escuro, porque ele tem, gente, uma pegada, assim, bem diferente, sabe? Não é um perfume, assim, que vai agradar em geral. Principalmente pra você que é formiguinha, que gosta mais daqueles perfumes doces, gourmands, pode ser que você estranhe esse perfume. Ele tem, sim, uma pegada adocicada, mas é das flores, sabe? Na saída dele, eu sinto, sabe? Ele é um pouco cítrico, não muito, tá? E aí já tem essa notinha verde, essas notas aquosas, que deixou o perfume, assim, bem agradável, bem agradável mesmo, na minha opinião. É um perfume, assim, que vai ser bem versátil, bem dia a dia, sabe? Ele tem um fundo, assim, enterroso. Eu acho que vem do patchouli aí e me surpreendeu, tá? Me surpreendeu demais. Não é porque eu recebi esse perfume que eu não vou falar minha opinião sincera pra vocês, tá bom, amores? Quando eu gosto, eu venho aqui e falo, gente, eu gostei. Quando eu não gosto, eu também falo. Porque também, gente, é opinião, assim, de cada um, né? Cada pessoa vai ter uma percepção diferente, em cada pessoa o desempenho vai ser diferente. Tem uma pegada, sabe? Meio suculenta, eu acho que é da bergamota, sabe? Muito bom, muito bom mesmo, gente. Mas não adquiram no escuro. Já utilizei bastante, gente, desse perfume, apesar que ele não vem até o topo, né? Ele não vem totalmente cheio. Mas é aquele perfume, sabe, agradável de se sentir. Pelo menos na minha opinião. Porque ele tem aquela sensação, sabe, de pós-banho, de limpeza. Se você gosta desse tipo de perfume floral, refrescante, que dá aquela sensação de pós-banho maravilhosa, eu acho que vocês vão gostar desse perfume aqui. E essa é a minha opinião, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, não sou perfumista. Eu venho aqui e falo o que eu realmente senti, tá bom? Se vocês já testaram esse perfume, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, que eu vou amar saber. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima.